Eu já vou analisando quais seriam os acessos. O simples fato de te mostrar com a mão, seria um determinado acesso que eu utilizaria se não tivesse esse. Tão privilegiado quanto o simples ato de soltar a lanterna. Em alguns carros, você vai soltar a lanterna e já vai conseguir chegar com uma ferramenta, criando esse ângulo de movimentação, até o amassado. Você já vai conseguir chegar até ele. Wallace, Wallace, Wallace. Wallace, será que eu poderia usar a colinha aqui? Cara, não se limite às técnicas da piscininha. Não ache que lá no rasinho é a quantidade de água que está no mundo. Sim, você poderia usar a técnica da colinha, você poderia usar aquelas ventosas de mão. Mas e daí em diante? Qual seria as suas opções? Ou quais seriam as técnicas que você conseguiria colocar junto a essas que você já domina? Se você já domina uma ventosinha ou outra, uma... como é que chama aquela ventosinha de mão? Tente técnicas novas. Não se acostume a uma única técnica. Porque quando você partir por uma porta lá da BMW, quando você partir para a porta da Volvo, que foi utilizada de exemplo, quando você for fazer uma porta de um palio tensionado igual essa do Vaninho, você vai ter mais habilidades. Você simplesmente não vai estar ali no rasinho batendo o pé e achando que o mundo é uma piscina de mil litros. Enfim, você vai ter desenvolvido mais habilidades. Então, vamos lá.